Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso eles falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabes, não desiste, sou capa da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor Se inscreve no canal Deixe o seu joinha E eu te agradeço no fundo do meu coração Fica com Deus